Atenção, apresentação de Luciana cantando Luan Santana. Pode começar. Bordei meu sentimento e me sufoquei, mas agora é a hora e eu vou gritar pra todo mundo de uma vez. Eu tô apaixonada, eu tô contando tudo e não tô nem ligando do que vou dizer. Ué, 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 eu tô apaixonada, eu tô contando tudo e que se der mundo eu só quero você. Muito bem, muito bem, atenção, apresentação de Luciana. Dá um tchau pra você um pouco. Tchau.